Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês alguns dos rumores de relacionamentos que abalaram a Drama Land. Vale frisar que esse vídeo são sobre rumores. A maioria dos casais aqui, ou já tiveram esses rumores negados, ou continuam no ar. Então, nada disso é confirmado, mas a gente tá se inspirando aí com tudo que tá acontecendo entre o Jonghyun, o Kim Jonghyun. A gente fez, inclusive, vídeo explicando os últimos acontecimentos, né, sobre o Albertinho e a So Ye Ji. Que, cara, eles, apesar de toda a controvérsia que tá rolando entre eles, eles namoravam há muito tempo, sem ninguém nem saber. Então, tipo, muita coisa pode acontecer debaixo dos nossos narizes aí, com atores contra a cena na Drama Land. Porque pessoas se apaixonando no inseto não é a coisa mais absurda do mundo, né? A gente já viu isso acontecendo, ó. Inclusive, o casal do Réveillon foi também, tipo, pousando no amor, né? Sim, foi o nosso Riambim e a Sonha Ye Ji, que são perfeitos. A gente fez um vídeo, inclusive, falando sobre esse casal. Se você não viu, vai lá assistir. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo quais desses casais você, na época, acreditava que era real, chipou, chipa até hoje. Comenta aí. Mas tendo em mente que são só rumores, vamos pra lista explicando como que foi que os rumores se deram, como que a mídia coreana noticiou e o que que se deu disso, afinal de contas. Será que a gente tá falando de pousando no amor de Albertinho aí? A gente tem que começar com o Kim Jonghyun, porque há pouco tempo atrás a gente teve um rumor de relacionamento entre ele e a atriz que contracionou com ele em pousando no amor, que é a Sonha Ye. Cara, a Dispatch fez todo o dossiê Dispatch mesmo, que é aquela coisa que a Dispatch segue as pessoas, tiram fotos, invade a privacidade, blá, blá, blá. Fez isso com os dois. Conseguiu foto dos dois no apartamento dela. Noticiaram que eles estavam namorando há muito tempo, né? Basicamente, se conheceram no drama e levaram isso adiante. Basicamente, dando mais fome ainda de Tinder pra pousando no amor. Literalmente, pousando no amor, né? Pousando no amor de verdade. Porque, assim, os dois casais protagonistas do drama tava todo mundo se envolvendo, mas, ó, prontamente eles negaram os rumores. Inclusive, a equipe da Sodier disse que eles tão apenas se encontrando enquanto amigos, porque a empresa da Sodier, que é a agência, ela tá tendo interesse em agência ao Kim Jonghyun e o Antamento, eles tão fazendo esses trâmites de negócio, por isso que eles têm se encontrado tarde da noite no apartamento dela. Enfim, não sabemos o que aconteceu, não é da nossa conta, mas foi negado, tem aí as fotos da Dispatch. E eles nos inspiraram a trazer mais casais que já passaram por isso também. O próximo que a gente vai trazer chacoalhou a Drama Land no ano passado, que foi entre o Lee Min-ho e a Kim Go-un, que protagonizaram o Rei Eterno. Aí, um drama maravilhoso, tá na Netflix, se vocês quiserem assistir. E, gente, a mídia coreana, um pouco antes do drama terminar ali, anunciou que eles poderiam estar juntos, porque a troca que os dois tinham no set era bem diferente do que eles tinham com outros atores do drama. E muitos keyneristas começaram a reparar diversos love-stagrams entre os dois. Pra quem não sabe, love-stagrams são aquelas fotos que vocês tiram enquanto casais coreanos, sejam no mesmo lugar, com roupas parecidas, couple outfits, que é uma coisa que a gente explicou diversas vezes aqui no canal. Uma pose. Exatamente. Assim, love-stagrams é a thing in Korea, sabe? As pessoas realmente usam e abusam disso. Então, assim, é uma coisa que a gente, enquanto casal brasileiro, a gente não liga tanto. Mas, na Coreia, é uma coisa que eles trocam e, geralmente, é como a gente consegue detectar que certas pessoas estão juntas, muitos love-stagrams aí entre o Kim Go-un e o Lee Min-ho. As agências foram procuradas, ninguém deu um posicionamento na época e, obviamente, o drama acabou e isso foi morrendo e perdendo tração. Foi noticiado nos grandes portais aí de fofoca na mídia coreana, mas nada se deu disso. Se você perguntar a nossa opinião, porque até então a gente tá relatando o que a mídia coreana tá falando, se você nos perguntar a nossa opinião pessoal, esse é um dos casais da lista que eu apostaria que, se não estão juntos até hoje, tiveram alguma coisa assim. A química entre os dois, não só em cena, fora das telas mesmo, era uma coisa muito diferente, era uma coisa que você ficava ali, será que tá fazendo isso? E os love-stagrams eram bem tipicamente coreanos, não era aquela fanficagem que a gente vê, tipo assim, a pessoa, tipo assim, como a flor? Com uma flor e fala, não, não, eram realmente muitas peças de roupa igual, muitos lugares batiam. Enfim, não sei, é a nossa opinião. Comenta aqui embaixo se você viu o Rei Eterno, você concorda com essa fanfic, você tá inscrita aí nessa teoria ou não? Você não concorda, comentei. Se a gente tiver que falar agora de casal, a gente tem que falar de um dos casais que tiveram muitos rumores na época, principalmente que eles tinham muita troca junto, que é a Irene e Park Bo-gum. A Irene tá começando mais agora, né, se aventurando nessa coisa de carreira artística como contatriz, ela é a líder do Red Velvet, uma das maiores visuais que a Coreia já produziu, Park Bo-gum um dos atores mais famosos da Coreia também, mas eles foram MCs no ano de 2016, no Music Bank, que já produziu aí duplas de MCs lendárias ao longo da história do K-pop, e a interação dos dois era a coisa mais preciosa e a amizade dos dois também era algo muito amplamente discutido na mídia coreana. Sim, a troca que eles tinham era extremamente genuína, extremamente verdadeira, e isso começou a gerar rumores entre a mídia coreana de que essa troca, na verdade, seria um relacionamento amoroso entre os dois. A Irene chegou até essa perguntada sobre isso no Radio Star e ela disse que ela ficou meio assustada quando ela viu que esses rumores estavam acontecendo, porque ela nunca chegou a imaginar isso, que eles só eram um cara muito carinhoso, que dava a mão pra ela pra ajudar a descer escada, um amigo super importante pra ela, mas que não passava disso. Só que ela foi pega em um momento falando sobre qual era o tipo ideal dela, e ela falou que era um cara muito carinhoso, muito delicado, dedica... Ela praticamente descreveu Park Bo-gum do que ela tinha falado antes. Então eu acho que a galera não comprou muito essa coisa deles não terem namorado. É. Ah, do Rio, tá tanto puto rio na hora. Mas a gente acha que realmente não foi nada na época mesmo, não. Mas, de toda forma, a mídia coreana ficou naquele frenesinho com aquela coisa. Esse próximo casal de verdade eu acho que merece um vídeo só deles. Independente deles terem namorado, não foda-se. Não tem problema. Merece um vídeo. Tipo, é uma mistura de Epic Friends com We Got Married. É, porque a relação desses dois é extremamente linda de assistir, e se você assistiu Strong Woman do Bonsum, você concorda com a gente. Quatro anos, gente, e as pessoas ainda não conseguem deixar esse casal ir. Sim, a gente tá falando de Parking Chick e Park Booyang, que esses dois tinham a interação mais linda dentro do drama e fora dele também. Park Park, gente, assim... Pra começar, toda a interação do casal Mimim e Bumbum deixava todo mundo boiolo, porque era a coisa mais preciosa que a Drama Land já tinha visto em décadas. E quando a gente vai pegar a relação deles fora dos personagens, fica algo ainda mais gritante pras pessoas começarem naturalmente a shippar, porque é do ser humano. A gente vê um casal legal num filme, gente, num romance, numa novela, a gente fica inclinado a torcer pra que aquelas pessoas se repaginarem a ver real também. Sim, é do ser humano. Não venho dizer que ser humano força shippo, que isso é inerente da raça humana. Mas quando a gente vai olhar também as interações, fica ainda mais evidente que pelo menos uma grande admiração ele já nutriu desde cara. Inclusive, quando procurado pela mídia coreana do porquê que ele aceitou o papel, o Park e o Sheik disse o seguinte... Eu achei que seria idiotista da minha parte perder essa oportunidade, então eu aceitei o papel. Mas depois que eu descobri que minha parceira seria a Booyang, aí que eu pensei, eu com certeza tenho que aceitar. Todos os meus amigos morreram de inveja. Ele fala isso e não quer que a mídia, que todo mundo teorize? Ainda tem mais nessa entrevista. Tem mais. Ele ainda chega a dizer o tanto que ele amava a Booyang. Olha, gente, olha o que ele disse. Park Booyang, eu realmente te amei. Você era amável em níveis absurdos. Você realmente era a Mia Bonson. Você era a Mia Bonson perfeita. Foi tão natural me apaixonar por você. Eu queria ainda mais, mas fico triste que terminou. Anu me riu que se apaixonou por você pela primeira vista, então eu te amei completamente. Eu adotei as emoções do meu personagem. Mas claro que foi fácil, porque a Park Booyang era muito fácil de se amar. Não tem discurso desse, às vezes, nem em casamento. De marido pra mulher e... Gente! Gente! Obviamente a mídia coreana ficou no fremezi, maluco. Fedecendo. Não, era só o que se falava na Coreia, internacionalmente também. Na mídia que cobre casos coreanos internacionalmente, nesses sites, todo mundo só se falava isso. Ela foi perguntar também do que ela sentia por ele, e ela falou, gente, ele é um cara muito sedutor, ele é muito querido, não tem como. Se ele me olhasse do jeito que ele me olha no set na vida real, não tem como não se apaixonar por Parking-Chick. Até hoje não se sabe do que aconteceu, mas uma coisa, eu aposto em ele. Esse menino sempre teve crush dela. Sim. Não tem como. Gente, ele falou que ele constataria o papel quando ele soube que ela era atriz, que ia contrassinar com ele. Ele já era fã dela, porque ela tem uma carreira muito longeva, ela é muito admirada por muitos atores e atrizes mesmo, mas... Gente, o que vocês acham sobre esse casal? Comenta aqui embaixo, aconteceu? Não aconteceu? É tudo fanficagem da cabeça? Eles só são grandes amigos mesmo? Ou na época teve alguma coisa assim? Falando em grandes amigos, fanficagem, se tem um casal que eu torço, particularmente eu não consigo não ser biased, porque se trata do meu ator e da minha atriz preferida. Se você me conhece, você sabe que essas pessoas são Park Seo Joon e Park Min Young. De novo aí um Park Park Couple pra gente. Eles protagonizaram Secretary Kim. Também resenhamos aqui no canal. A gente também resenhou o Strong Gumba do Bonson. Gente, olha, se vocês não assistiram os nossos vídeos indicando esses dramas, vai assistir, tá? Porque eles são encantados. A tisa indica, tá lá tudo na playlist. E todos os dramas daqui a gente praticamente já resenhou nesse canal. Eles fizeram, né, um dos casais que mais abalaram tanto a história dos dramas coreanos, quando a Drama Land Internacional foi um sucesso dentro da Coreia, esse drama foi um sucesso internacionalmente. Colocou, tipo assim, o Park Seo Joon no mapa pra Drama Land Internacional. Você sempre sabe que ele era o momento, mas as pessoas só viram em Secretaria Kim, mas tá tudo bem. Eles tiveram uma das interações mais maravilhosas, porque é um drama totalmente pautado no romance. Sim. Pautando, assim, uma semana pro drama acabar. Teve realmente, tipo, tipo, dispatch breaking news, assim. Não foi a dispatch que revelou, foi um outro site, mas foi o mesmo site que revelou também que Song Song Couple estavam juntos. E foi a mesma coisa. Foi logo que o drama estava acabando, revelaram Song Song Couple, né, tipo, Song Joon Ki e Song Rekyo. As agências negaram, corta para um ano depois, eles estão casados, e foi a mesma coisa que aconteceu com o Park Seo Joon e Park Min Young. Foi uma semana antes, pelo mesmo jornal, eles negaram. Aí a galera falou, não, velho, vai ser a mesma história. Vai ser a mesma história, daqui a pouco eles vão aparecer casados também. E nem noticiaram que eles começaram a namorar no drama, noticiaram que eles já eram namorados há anos. E que quando o drama acabou, eles fizeram, tipo, uma viagem de lua de mel, tipo assim, quando acabou. Que eles saíram juntos e viajaram juntos. E pouco tempo depois, a Park Min Young, ela chegou a considerar uma entrevista e ela negou todos esses rumores. Eu já tentei, sim, ter um relacionamento secreto, mas não com o Park Seo Joon. Nós nunca viajamos para o exterior. Se fôssemos um casal, por que eu postaria uma foto com ele em meu Instagram? Eu não deixaria rastros. Mas mesmo com essa negação, a galera até hoje nunca deixou esse casal e nunca esqueceu desses rumores. Inclusive, atualmente, não tendo muito love e Instagram entre os dois. Apontados, né? A galera tem, assim, achado. Apontaram bastante ali. A galera reacendeu esses rumores ultimamente. E aí, gente, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Eu não sei o que eu acho, mas eu sei pra que eu torço. Eu penso assim, se Park Seo Joon não pode casar comigo, só tem uma mulher possível pra roubar ele de mim. Farrinha? É. E vamos de um fave pra outro fave, né? Vamos de Park Seo Joon pra aí, John Suki. Outro fave da Drama Land, que também tem muitos rumores de namoro. E ele arrematou perfeito, porque a gente se inspirou meio que nesse rumor do Kim Jong-un, pra trazer mais pra lista. E eu acho que o Suquinho fechou a lista. Fechou a lista. Porque o último rumor foi dele. O último rumor foi dele, é bem atual. A gente tem dois rumores envolvendo ele. O primeiro é com a atriz Honeywell, que protagonizou com ele o drama W, que foi um drama extremamente popular na Drama Land Internacional. E a química dos dois era extremamente incrível, dentro de cena, fora de cena. Eles eram constantemente fotografados juntos, e ele chegou a dizer que ela era alta, sexy, que ele amava trabalhar com ela. Enfim, gente, tiveram muitos rumores na época que eles poderiam estar juntos. E eles tinham tanta química que eles tiraram todos os leites possíveis dessa vaca na época que eles estavam promovendo esse drama. O tanto de editorial, pictorial, capa de revista que os dois protagonizaram juntos na época, não tá escrito. É raro, às vezes, que você vê um casal que estavam transcenando juntos, né, protagonistas, tantas vezes juntos em capas de revista. A Coreia ficou louca, teve vários rumores de namoro, nada confirmado. Agora, Lee Jong-suk, voltando do exército, tem outro rumor aí que voltou à tona. Na verdade, é um rumor que começou em 2019, linkando ele com a Connara. Foi a protagonista em GTA 1 Class, junto com o Park Soul de ano passado, que ficou muito conhecida na Drama Land, tanto internacional quanto na Coreia, porque esse foi um grande hit na carreira dela. E em 2019, ela foi linkada com o Suquinho, né, com Lee Jong-suk, com o Conto Namorados. Nada foi confirmado. E agora que ele voltou do exército, de novo, rumores fortíssimos surgiram de que não só eles estavam juntos, como agora eles estavam super juntos, indo morar juntos, e ele deu pra ela uma Ferrari. O Suquinho. Como diria a Juliana, uma amiga nossa, tem gente que quase morre com a notícia dessa. Calma. Que? Uma Ferrari? Não é um carro normal, não. Dá um carro, já é um negócio assim, mas uma Ferrari. Gente, pensa uma coisa, o seu Peguete, o seu crush, não tá nem respondendo as suas mensagens de volta, nem te ligando. Nem te dando uma forra. E o Lee Jong-suk tá dando possivelmente pra conarar uma Ferrari. A gente para por aqui, comenta aqui embaixo quais desses casais que a gente listou que vocês mais acreditam que realmente aconteceram na vida real. E é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e vamos sofrer aqui pensando na Ferrari que a gente não vai ganhar. É. Um beijo. Annião. Annião.